E aí pessoal, beleza? Tão de volta com mais um vídeo? Nubank, hein? Mais uma dica, hein? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. É pessoal, essa dica foi uma dúvida de um inscrito do canal, né? Ele comentou que foi fazer uma compra pelo cartão virtual e não conseguiu, né? E falou que estava desbloqueado. Então vamos lá que pode ser o que aconteceu. Se ele abriu o aplicativo da Nubank e olhou aqui embaixo o bloqueio temporário. Aqui pessoal, já na página do cartão virtual, ele tem que olhar aqui embaixo, ó. Cartão bloqueado. Então quer dizer o quê? Esse bloqueio é pro cartão virtual e aquele outro primeiro bloqueio é pro cartão físico. Então você tem que ficar atento. Então foi isso que deve ter acontecido. Ele viu o cartão desbloqueado, só que era o cartão físico. E como ele foi comprar pelo virtual, estava bloqueado. Então pode ser isso que tenha acontecido com o nosso amigo inscrito que foi fazer a compra. Entendeu? Aí você tem que desbloquear também. Esse bloqueio é independente um do outro. Se você bloquear o virtual, o físico fica desbloqueado. Então você tem que ir lá na opção do físico e bloquear ali também. Então aí fica os dois bloqueados. Se você for fazer a compra pelo virtual, você pode desbloquear o virtual e o físico fica bloqueado. Beleza? Essa fica a dica aí. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Nalan. Fui. Eu sou Nui. Eu sou Nui. Eu sou Nui.